Olá, bom dia. Presidente Lula recria hoje o Bolsa Família com mínimo de 600 reais por família e extra de 150 reais por criança de até 6 anos. Em Bertioga, São Paulo, o governo federal entrega 600 unidades do Minha Casa Minha Vida. E a Anvisa retira a obrigatoriedade da máscara em aviões e aeroportos. Quinta-feira, 2 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula assina hoje a medida provisória que traz de volta o programa Bolsa Família. E quem tem os detalhes pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá, Natália. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, a assinatura acontece aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Inclusive, o presidente Lula comentou sobre esse assunto, né, agora de manhã nas redes sociais, né, dizendo que o Bolsa Família é o programa mais bem sucedido, né, da história do país no combate à fome e à miséria, né. E as famílias beneficiadas, Natália, né, vão receber um valor mínimo mensal de 600 reais, né. Além disso, em atenção à primeira infância, haverá um adicional de 150 reais, né, para cada criança de até 6 anos de idade. E ainda, um outro adicional, né, que prevê mais 50 reais para cada integrante da família, né, que tem idade entre 7 e 18 anos incompletos e também para as gestantes, né. O programa se relaciona com outras políticas públicas nas áreas de saúde e educação e, por isso, com isso, voltam algumas exigências, como, por exemplo, a obrigatoriedade de apresentar a frequência escolar, né, dos adolescentes e crianças a integrantes da família beneficiada e também o cartão de vacinação atualizado, né. O governo também trabalha no aprimoramento do cadastro do programa. Veja mais detalhes sobre isso na reportagem. Geni tem 25 anos e perdeu o emprego na pandemia. O socorro para alimentar os três filhos veio do Bolsa Família, que ela passou a receber em 2022. Compro o leite deles, as comidas, e o que sobra a gente compra alguma roupa, né, que tá faltando pra escola. Para que o benefício chegue a famílias vulneráveis em estado de extrema pobreza, o governo federal está investindo 2,4 bilhões de reais para atualizar o cadastro único, que é a porta de entrada para o Bolsa Família. A ideia é incluir quem cumpre os critérios e está fora, e, ao mesmo tempo, excluir cerca de 1 milhão e meio de pessoas que recebem o benefício irregularmente. São pessoas que têm uma renda muito elevada, muitas delas com renda de oito salários mínimos, até nove salários mínimos. São pessoas que não preenchem o requisito do Bolsa Família. Do outro lado, também por determinação do presidente, nós teremos o benefício chegando para pessoas que têm o direito. Outra etapa da modernização do programa Bolsa Família será a busca ativa. Técnicos dos municípios vão até as pessoas em vulnerabilidade social. Para isso, o governo federal, com apoio de estados e municípios, vai capacitar mais de 12 mil agentes para atendimento do cadastro único na rede de assistência social de todo o país. O objetivo é encontrar cerca de 700 mil brasileiros que realmente precisam e estão fora do programa. A demanda cresceu bastante. Muitas famílias precisam realizar o cadastro único, atualizar o cadastro único para que elas consigam entrar na fila para ser contemplada com o auxílio. E o governo federal entrega hoje 600 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida no município de Bertioga, em São Paulo. Vamos até lá então. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. Bom dia, Gabriela. Olá, bom dia, Natália. Um bom dia a todos. Olha, a entrega desses 600 apartamentos marca a conclusão da primeira etapa do projeto habitacional aqui em Bertioga, que possui 1.500 apartamentos no total. Mais de 2.400 pessoas serão beneficiadas com a inauguração desses condomínios, que contam com toda a estrutura de água, luz, esgoto, drenagem, iluminação pública e também transporte público e pavimentação. Lembrando, Natália, que aqui em Bertioga, Bertioga foi uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas aqui no litoral de São Paulo em fevereiro. E a cerimônia hoje aqui de entrega desses apartamentos vai contar com a presença do ministro das cidades, Jader Filho. A retomada de entregas do programa Minha Casa Minha Vida é uma das prioridades do governo federal. Inclusive, amanhã, a expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe da entrega de moradias lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Volto com você no estúdio, Natália. Obrigada, Gabriela, pelas informações. E o governo elabora um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Uma tragédia recorrente. É só chegar a época de chuvas que começam os deslizamentos de encostas. Em São Sebastião, no litoral paulista, pelo menos 50 pessoas morreram em fevereiro. E a Defesa Civil Nacional, responsável por minimizar os danos, quer dar uma freada nesse círculo vicioso. Para isso, segundo o órgão, é preciso antecipar a ocorrência de desastres naturais, com mais investimentos em inovações tecnológicas e adoção de estratégias simples, eficazes e integradas com os estados e municípios. Algumas medidas podem ser feitas para se aprimorar a antecipação desse desastre, como é o efetivo monitoramento da chuva. Um debate com especialistas japoneses em medidas estruturais de contenção a deslizamentos de terra marcou o Dia Internacional de Proteção e Defesa Civil, comemorado no dia 1º de março. O país asiático usa barreiras para conter os detritos levados pelas chuvas e está repassando o conhecimento ao Brasil. O governo federal tem trabalhado na elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O plano integra o conjunto de ações dos 100 primeiros dias do governo Lula e vai nortear a estratégia de gestão de riscos e desastres. A ideia é cada vez evoluir mais nessa identificação, no monitoramento, no mapeamento, na execução de obras preventivas e reparadoras, para lidar com esses eventos extremos e naturais também. Na maioria das vezes a população mais carente é mais afetada. Isso gera um ciclo realmente que deve ser cada vez mais reduzido. O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas e destacou a importância da união dos países para atualizar as leis no mercado de trabalho. O encontro reuniu sindicalistas de países como Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, Guatemala, República Dominicana, México e Estados Unidos. Em pauta, os desafios que unem os trabalhadores da América, como a precarização do trabalho. Nós temos que organizar nossos trabalhadores defendendo a democracia, colocar o trabalho e o emprego no centro do modelo. E o Estado tem um papel muito importante. Se o Estado pode socorrer os bancos e as empresas, por que não pode socorrer o emprego dos trabalhadores e trabalhadoras? E nós temos certeza que o senhor, junto com o ministro Marinho e o seu ministério, vai trabalhar nessa perspectiva. Entre os desafios identificados pelo ministro do Trabalho, está a informalidade. Nós precisamos de sindicatos cada vez mais fortes. Nós precisamos valorizar a negociação, o contrato coletivo. É por aqui que nós faremos mais empregos, empregos de qualidade. O presidente Lula afirmou que o Brasil tem muitos trabalhadores temporários, intermitentes ou que sequer conhecem seu empregador. Falou dos desafios enfrentados por trabalhadores de plataformas digitais, defendeu o pagamento de um salário justo e a construção de um sistema de seguridade social sustentável. O presidente Lula defendeu ainda a união dos trabalhadores da América em torno da democracia para enfrentar retrocessos nos países do continente. E cabe outra vez aos dirigentes sindicais encontrar uma saída que permita com que a classe trabalhadora do mundo inteiro possa reconquistar o seu espaço, não apenas na sua relação com os seus empregadores, mas nas conquistas da seguridade social que os trabalhadores estão perdendo em muitos países do mundo. Não é mais obrigatório o uso de máscaras em aeroportos e aeronaves. A decisão da Anvisa levou em consideração a queda de 91% no número de casos de Covid-19 desde novembro de 2022. O diretor-presidente da Infra-SA tomou posse nesta quarta-feira. A empresa pública é responsável pelo planejamento e execução de projetos para o setor de transportes. Jorge Bastos foi diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística, a EPL. A Infra-SA foi criada em maio do ano passado, a partir da junção da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias com a EPL. O nosso trabalho será implementar mais ferrovias, estradas de melhor qualidade, portos e aeroportos mais eficientes, que possam tornar o alimento que vai para a mesa dos brasileiros mais barato. A empresa é vinculada ao Ministério dos Transportes e é responsável por obras ferroviárias, planejamento e estruturação de projetos para o setor. A Infra-SA também atua em projetos de transformação digital e suporte para a gestão ambiental. Investiremos com recursos públicos algo em torno de 100 bilhões de reais em quatro anos, o que representará cinco vezes o que foi investido nos últimos quatro. Mas nós temos que fazer essa mesma transformação na capacidade de atração do capital privado. O Brasil fechou o mês passado com saldo positivo nas trocas comerciais com o exterior de quase 3 bilhões de dólares. Os destaques foram a soja, o minério de ferro e o petróleo. Igualdade salarial entre homens e mulheres. A proposta foi apresentada em encontro que reuniu a primeira-dama Janja da Silva e ministras do governo. A iniciativa deu início às atividades do Mês Internacional das Mulheres. Um café da manhã deu início às atividades do Mês das Mulheres no governo federal e que contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva. Foi apresentada ainda a marca da campanha. É o pontapé inicial de um mês que para nós é importante, é fundamental. Nós vamos traçar políticas públicas para as mulheres em todas as áreas. Se cada uma de nós for apresentar uma agenda individual para enfrentar o problema, enfim, das discriminações, dos preconceitos contra as mulheres, será sempre insuficiente. Cada uma falou sobre o fato de ser mulher e estar à frente de áreas tão importantes para o desenvolvimento do país. Estar com vocês, construindo nesse lugar, é uma honra e dizer que o nosso governo com certeza não vai parar em março. O desafio das mulheres na ciência é a gente garantir o acesso, é garantir a ascensão, é garantir a permanência. A cultura é transformadora, a cultura é emancipadora, a cultura também tem alma feminina. Ao você botar uma mulher no comando, botar uma mulher negra, botar uma mulher indígena no comando, você na verdade está mudando a forma de pensar sobre a política pública. Todas as ministras agradeceram por estar ocupando espaços no Executivo Federal, um território tradicionalmente masculino. E para dar apenas uma ideia do pacote que será anunciado pelo governo no Dia Internacional da Mulher, a ministra Simone Tebet adiantou que um projeto de lei será encaminhado ao Congresso Nacional, equiparando os salários de homens e mulheres. Nós podemos pensar até o dia 8, se vamos aproveitar o projeto do próprio Congresso, apresentar um substitutivo lá, o menor das preocupações é a forma, o importante é o conteúdo. Outros discursos, no entanto, relembraram o passado de obstáculos, de lutas e de oportunidades. É uma grande honra também ser a primeira mulher ministra da saúde em 70 anos de história. As mulheres têm um olhar amplo da sociedade, nós precisamos desse olhar para mudar a realidade brasileira. O mês de março é o mês das mulheres e a gente vai trabalhar o mês de março com todas as pautas. O tema mulher é um tema transversal de todos os ministérios. A Polícia Federal deu início agora de manhã à Operação Conexão Guarani contra o tráfico internacional de armas de uso restrito. Policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão na Bahia e no Paraná. A ação conta com a cooperação das agências dos Estados Unidos e Paraguai. E a gente fica por aqui, uma ótima quinta-feira para você.